Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu quero trazer um videozinho de Warface pra vocês galera, se não é inscrito no canal Já se inscreva aí, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante e ajuda demais o canal galera Além de que é de graça né mano E quem deixar like nesse vídeo aqui, vai ter sorte aí na vida aí e vai beijar a boca da morena aí Esse final de semana nervoso aí, que vai rolar feriadão aí amanhã E vai rolar 4x também aí pra quem não sabe galera Então aí ó, fica ligado aí que vai ter evento de 4x A partir de amanhã eu acho, se não estiver enganado, tem que ver no site Enfim galera, mudou a loja aí galera Nada que de novo assim tá ligado, mas coisas que já tinham na loja Voltaram agora primeiro, mudou o log e ganho também, vamos ver o log e ganho aí ó Primeiro dia GP, segundo dia Crawl Terceiro dia Warbox da Bereta aí né mano, pra vocês abrirem O quarto dia GP, o quinto dia Crawl, sexto dia Moeda de Ressurreição O sétimo dia, você vai ter a chance de abrir Warbox aí né mano Da HK, oitavo dia GP, nono dia Crawl Décimo dia Warbox da DP27 Décimo primeiro dia GP, décimo segundo dia Crawl Décimo terceiro dia Moeda de Ressurreição E no último dia, que é o décimo quarto dia Super bônus aí, que é o VIPão aí mano Não sei se tá ainda por 30 dias velho Tem que ver lá no site mano Vamos lá, enfim galera Chegou skins, bastantes skins na loja aí velho Muitas skins mesmo na loja Porém né mano, algumas tem como você comprar DGP E a maioria é D-Cast Mas vamos lá galera Skin trajes especiais aí ó Primeira skin do jogo aí ó Voltou pra loja né velho, com desconto Acho que já tava na loja, eu não lembro Eu confesso que eu não fico olhando essas coisas assim galera Essas paradas aí de Não olho, não olho porque eu ando puto Ando boladaço com Warface Mas vamos lá Pacote trajes especiais aí ó Pra você comprar o pacote por 47.775 Warcast velho Tem aí o traje especial de sniper, de médico, engenheiro e fuzileiro né mano A primeira skin do game Aí vem o pacote da resistência Que também tá o preço Também tá o preço não Tá com preço de 53.550 de Warcast Temos o pacote aqui CSF CSF Mesmo preço da skin da resistência Temos aqui o pacote ESO Que tá com o mesmo preço da resistência Temos aqui também o pacote da Mindowmaker feminino Tá com o mesmo preço das outras Menos a 12 trajes especiais E temos aqui também né mano Conjunto de skin Esquadrão COS velho Tá com 53.550 de Warcast As skin Grown também mano Essa skin aqui muito zoada velho As skin Nano Switch E aqui embaixo também tem os pacotes Como eu já adquiri né velho Tem os pacotes aqui da skin Aurora O pacote Aurora Pelo mesmo preço é 53.550 Pacote Dominação feminino né Pacote skin Nano Switch feminina E o pacote Esquadrão Fantasma cara Pra mim aqui mano Essas aqui são as melhores skins do game Cara não tem como velho Mas vamos lá galera Tem a opção também de você comprar As skins aí velho Separada tá ligado Permanente né mano De Warcast permanente E algumas de GP é por tempo Vamos lá Traje especial do engenheiro aí mano 15.925 Mesmo ao preço do médico Sniper Engenheiro Fuzileiro Vamos lá Agora o da resistência Tá 17.850 Um pouquinho mais caro CSF também O do AOS M2 também O do AOS M2 também Do Caos também Da Gron também E agora galera Os quadrões dominação aí ó Feminino Tem a opção de você comprar por tempo né mano De GP e permanente de cash Por tempo de GP Um dia 3.500 de GP 30 dias 16.800 de GP Apenas cara 30 dias aí né mano Segue o mesmo preço aí com a Indomaker né velho O mesmo preço Mesmo preço com a Aurora aí GP Aqui da Indomaker aí de médico É dominação aí né mano Sniper Domei que de Sniper aí Mesmo preço Fuzileiro aí Mesmo preço aí Como vocês podem ver Essa daqui tá a mesma coisa Esse daqui agora É só o Arquete mesmo Mesmo preço das outras E aqui embaixo Ah galera Também A atualização de Halloween Ainda continua na loja O Halloween foi ontem cara Dia 31 Hoje eu tô gravando esse vídeo É dia 1º Quinta-feira né mano Continua aqui a mesma coisa ainda As atualizações De Halloween na loja Isso é até bom né mano Que depois eu vou dar uma comprada Em alguns itens aí Eu não comprei ainda mano Esperar Assim vai sair na próxima semana Um dia antes eu compro né mano Adorar mais né velho Tô esperto Tem que ser malandro Tem aqui também ó Skin de quadrão Aurora de Engenheiro Opção de compra permanente De cash De GP aí por tempo A dominação Mesma coisa A Aurora aqui ó Mesma coisa A fuzileira aqui da Aurora Mesma coisa E de resto aí Não temos nada de Perfeito Rapaziada Continua as skins também aí Open Cup vermelhinha Tudo mais E é isso galera A atualização de hoje aí Foi essa aí galera Eu espero que Né Vocês tenham gostado desse vídeo Informativo Lembrando que Isso aqui é apenas Pra te manter informado Se você gostou da atualização Assim como eu A culpa Não é minha Eu tô aqui pra te informar Então né velho Acaba de separar As coisas galera Então senta o dedo No like aí velho É nóis Valeu Falou Beijo do gordo Pra vocês Tamo junto Inscreve no canal Se não é inscrito Ativa o sininho E valeu E fui Tchau 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 Tchau